E eu corri pro violão no lamento e o amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento? Isso é uma fala de Caetano Veloso, um baiano, muito conhecido, claro, meu conterrâneo. E assim, eu não poderia, antes de mais nada, dizer assim da minha alegria em estar junto com vocês, estar com esse irmão, que Cavazeiras, que a Paraíba me deu, que o Brasil me deu, esse homem é um cara que é do mundo, agradecer a presença de todos vocês, e principalmente aqui do lado da dama, a primeira dama da nossa cidade. Uma verdadeira dama, onde na fala dela, ela já puxa falando sobre Moza, Betora e tantos outros. Meus amigos, eu queria dizer a vocês que esse projeto está abraçando seis escolas. O Caic, Vitória Bezerra, Cecília Estolano, Luiz Cartacho, Caic e Galdino Pires. Temos 200 alunos. Parece um número pequeno diante do universo de alunos que tem o município. Mas é um projeto que trabalha com crianças, para que elas sejam protagonistas da sua história, que elas possam escrever a sua própria história. A sua história elas vão escrever com a própria mão, com a sua caneta e a mão. Não precisando da mão de outra pessoa. Trabalhamos aqui com alguns instrumentos de sopro, com sax, bombardino, trompete, trombone de vaga. Nos instrumentos de percussão, a gente trabalha com nove e meio, tarol, timbal, caixa, surdo. Temos aulas de violão, técnica vocal e teclado. É um projeto que, inclusive, e aí eu convido toda a sociedade de Cajazeiras a participar. Porque é um projeto não somente para as escolas do município, mas ela também atende a comunidade. Então, qualquer pessoa da comunidade tem um guia aí. Depois vocês podem nos procurar para a gente acertar o horário. As pessoas que têm o sonho de aprender a tocar um instrumento, esse é o momento, eu estou conclamando. Venha, porque Caetano já diz, e eu corri do violão, não lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. E, quando ele lembrou que eu sou da Bahia, mas eu também sou cajazeirense de coração. Eu lembro, o Marcos Rodrigues falou na rádio assim. Ele falou um dia, eu pedi uma música, ele disse, eu vou mandar essa música para o maestro Francisco. É o baiano mais cajazeirense que eu conheço. Portanto, eu vou terminar minha fala cantando uma música que fiz. Ela diz assim. Terra do saber, és meu bem querer. Esta tua alcunha fez por merecer. Em tuas ruas, meus caminhos, trilho nossa amizade. O Cristo, o açude grande, embelezam tua cidade. Quem de tuas terras se afastam, certamente saudade tem. Em busca de alguns brilhos que tu, cajazeiras tem. Cajazeiras sim, senhor, cajazeira do sei. Que sou cajazeiras sim, senhor, cajazeira do sei. E com amor, terra do saber. Amor, terra do saber.